O corpo ferido, a alma ferida, sem poder seguir A mente ferida, o coração ferido, sem poder sentir Os olhos feridos, ouvidos feridos, sem poder ouvir Sentimentos feitos, a alma ferida, sem poder pedir Menos Cristo chegou, minha história mudou Virou esta margem de letrador Saram todas feridas, me chamou para a vida O herar que eu sou Menos Cristo chegou, minha sorte mudou Com um bom poder alto, o Senhor me levou Com uma rádio tudo, de filho do mundo Um milagre eu sou Aleluia! Estamos aqui meus amados, aqui o Senhor do Senhor cantou Somos o milagre do Senhor É a cruz que estamos aqui pra dar ao Seu nome Aleluia! 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 Nos olhos feridos, ouvidos feridos, sem poder ouvir Sentimentos feridos, a boca ferida, sem poder medir Aleluia! 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 Ele me levantou O cadáver e o tudo E o brilho do mundo Um milagre eu sou E o Cristo chegou E a história do amor E eu nessa parte Ele me levantou Salveu todas feridas E chamou para a vida Um milagre eu sou Jesus me surgiu Minha sorte mudou Com mão poderosa Ele me levantou O cadáver e o tudo E o brilho do mundo Um milagre eu sou O cadáver e o tudo E o brilho do mundo Um milagre eu sou Amém Amém